Apresentador craque Neto fala que o Remo é o melhor clube do Pará. O antigo jogador e apresentador craque Neto, da Bandeirantes, foi abordado por um fã e indagado sobre qual seria o melhor time no estado do Pará. Apesar de ser um fervoroso torcedor do Corinthians SP, Neto afirmou que o melhor é o Remo. Aos 57 anos, Neto iniciou sua trajetória como jogador no Guarani SP e passou pelos quatro grandes clubes paulistas, Corinthians SP, Palmeiras SP, São Paulo SP e Santos SP. Além disso, teve passagens pelo Atlético Mineiro e encerrou sua carreira como atleta em 1998 no Deportivo Itália, da Venezuela. No ano passado, o apresentador esportivo comentou sobre as torcidas do Remo e do Paysandu, destacando a dificuldade de jogar em Belém contra essas equipes e relembrando a intensidade das torcidas nos eventos esportivos no estado. Este foi o vídeo de agora, torcedor, a qualquer momento podemos trazer mais notícias para você. Vou ficar por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.